Terceiro dia aqui na Austrália, em Sydney, continuo no hostel, hoje eu consegui um, como é que fala? Uma inspeção que fala, você vai no apartamento, vê se tá legal e você aluga se você quiser ir, pelo Flatmates Então eu agendei hoje uma inspeção pra ver se eu gosto do apartamento e tal, pra ver se ele gosta também de mim, não sei E depois eu vou pra lá, uma hora da tarde, agora é meio dia, tô almoçando aqui No KFC Ontem tava bem calor, hoje tá fazendo aí mais ou menos uns 17 graus, no máximo, 20 graus no máximo Tem bastante chuva, peguei um guarda-chuva lá com a... um hostel, né? Olha o guarda-chuva aí Você pega o guarda-chuva, paga 20 dólares e se você quiser o dinheiro de volta, você devolve o guarda-chuva e eles te devolvem o dinheiro É bem legal isso daí Vou usar pouco o guarda-chuva também, né? Depois você vai fazer bastante calor E aí eu vou lá pra essa inspeção, vamos ver o que vai dar Olha aí, acabei de sair lá do... da inspeção do apartamento Apareceu mais um carinha brasileiro lá pra fazer a inspeção É, não vou falar onde foi o lugar, claro, né? Mas o lugarzinho... meu, bagunçado, cara Tinha quatro... oito pessoas no total, no apartamento com dois quartos, né? E... meu, que bagunça, cara Parecia que... entraram lá pra roubar e deixar tudo bagunçado, sabe? E... enfim, vou ver mais alguns outros apartamentos Tô aqui na ponte de Pyrmont Olha que lugar bacana, né? Lugar bonito pra caramba, com os barcos aqui, ó Um barco de guerra ali, parece Sei lá o que é aquilo Vou dar um zoom pra ver Muito bacana, hein? Uns barquinhos mais lá no fundo Muito bonito esse lugar aqui Uma roda gigante Enfim Eu sei que todo lugar vai ter... Não vai ser perfeito, né? Vai ser um lugar mais... Bagunçado mesmo Não tem jeito O pessoal tá correndo pra trabalhar, pra estudar, né? Mas eu vou ver mais alguns outros lugares antes de escolher Porque é uma escolha muito... Importante, né, meu? Você vai ficar alguns meses aí no apartamento Vai conviver com o pessoal Vai conviver com... Com a bagunça Ou com a disciplina das outras pessoas Enfim Você tem que escolher um lugar bacana pra ficar Sem pressa Pra não se arrepender depois, né? Você vai fazer um contrato aí de pelo menos uns 3 meses Então... O negócio é escolher sem pressa Entrá-lo no site Flatmates E tentar morar um pouquinho Eu acho que o ideal no começo é morar com o brasileiro Pra você pegar a manha do lugar, né? Mas depois de um tempinho é bom você já morar com Um ou dois gringos, pelo menos Pra você conversar em inglês Se você não vier aqui pra ficar só É... Morando com brasileiro É... É legal e tal Mas acho que você morando com gringo Igual eu tô no hostel lá Tô a todo momento praticando inglês Eu sou obrigado a falar inglês Porque não tem outra opção É... Sair da zona de conforto É isso que eu... Que eu quero viver aqui, né? Sair da zona de conforto E ser obrigado a falar inglês a todo momento Ser obrigado a você Descobrir as novidades aqui a todo momento Mas enfim O primeiro apartamento It was completely... Completely... Dirty Mas vamos ver os outros apartamentos aí Como é que tá É isso aí Aqui no Mercado Colas Vou comprar umas coisinhas aqui Umas frutinhas Né? Maçã Banana E uns... Umas amêndoas aqui, né? Umas amêndoas aqui pra... Manter essa energia Muito legal o Mercado aqui Tudo bonitinho Você vai no Brasil, meu Os bobitos ficam uns pedaços Feios As frutas tudo feias Aqui só tem fruta bonita, meu Percebi isso Só tem fruta inteirinha Só tem fruta linda Olha A fruta tá brilhando Parece que foi polida Vamos comer pra ver se é bom depois Tamo aqui na cozinha da... Do hostel Pra vocês verem como é que é um hostel de verdade É uma bagunça, nego Cada um traz sua comida e coloca ali, ó Tem uma geladeirona Tipo de supermercado Que você coloca suas coisas lá e... Ninguém pega, né? Aqui pelo menos ninguém pega Ninguém pega Você tá roubando suas coisas? Não? 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 Não, não é? Não, não é? Ele é Alex Ele é Alex Ele acabou de chegar hoje Sim Diga olá no Brasil Olá Olá Você vai estar no meu canal Você pode acessá-lo Você pode acessá-lo em Sydney Depois E... Tamo comendo aqui Fui no supermercado Comprar umas coisinhas aqui, ó Pão Banana Maçã Mel E pasta de amendoim Aí eu trouxe essas colherzinhas de plástico de casa De casa, né? Colher de acampamento De plástico pra poder levar na mochila, né? E poder passar no aeroporto Uma dica aí também pra quem tá viajando Quer levar algum talher aí, né? De plástico dá pra levar A cozinha é meio... Imagina um hostel, uma cozinha grande, grande ali, mas... Nem vou arriscar fazer alguma coisa ali, viu? Tem muita gente É isso aí Bem legal Tranquilo Ninguém pega nada de ninguém aqui E... Tô gostando Até agora tô gostando Comi, comprei um... A pasta de amendoim tem um sabor diferente O ponto tem um sabor diferente A banana tem um sabor igual, né? Iogurte tem um sabor um pouco diferente Tudo um pouquinho diferente Não é nada igual O Brasil Tá bom É... Tô gostando Tô gostando E aí 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 E aí